Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Seguinte, tô com um Civic 2008 aqui, né? Esse carro da Evancler, galera, pensa num Civic zero, é esse aqui, tá? Civic bem novinho mesmo, tem 87 mil quilômetros, tá? Eu falei pra ele que esse aqui é o segundo Civic mais zero que eu já mexi, ó, que eu já mexi em muitos, viu? Primeiro foi de um advogado de São Caetano do Sul, que tinha 40 mil quilômetros. Esse tem 88, mas galera, o carro é impecável, desde lata, desde mecânica, né? E o que que ele vai fazer? Aqui, esse carro passou por uma revisão há um tempo atrás com a gente, uma revisãozinha bacana. Agora ele veio pra trocar o óleo da transmissão automática, né? Então a gente vai me trocar, eu já desmontei aqui pra gente trocar o filtro dele, tá? Vamos trocar o filtro, já vou desligar pra encaixar a máquina aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar que eu já tô aqui em cima, vou trocar o filtro. Depois eu deixo lá embaixo, a gente vai drenar o óleo e eu vou mostrar pra vocês que ele tem um vazamentinho no retentor da haste. A gente também já vai substituir pra deixar ele 100%. Então agora eu vou mostrar as peças pra vocês. Ó galera, vai entrar os óleos originais da Honda, tá? Pro carro mesmo, a TF11, tá? 10 litros de óleo. O filtro de óleo, tá? Externo, original também Honda, beleza? Tá aqui ó, tem que precisar do código. E cadê? O retentor da haste, galera. Original também. Fechou? Então, vou adiantar aqui e mostro pra vocês. Galera, aqui no Civic aqui, tô drenando o óleo dele aqui embaixo já, tá? O meu garrafão quebrou, galera. Aquele que vocês viram em alguns vídeos já, né? Preciso comprar outro, meu. Trincou, quebrou tudo aquela bexiga. Eu vou tirar aqui agora, né? Vamos ver quanto vai sair. Tô tirando. O vazamento que ele tem no câmbio é aqui, ó. Aqui eu falei, tá vendo? Os retentores sequinho. Opa, peraí. Os retentores estão sequinho, tá? O problema que ele tem é bem aqui no meio. Não é motor, é aqui, ó. Óleo vermelho do câmbio. Eu vou soltar aqui pra vocês verem. É o retentor da haste, tá? Aí a gente troca ele aí. E fica show de bola. Fica 100%, tá? Carro de em si aqui, galera. Tá sequinho o motor. Não vaza nada, ó. Tá vendo? Bomba. De boa, tá? É só aqui mesmo. Vou desmontar aqui. Falei pra vocês, ó. Desmontei aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha lá, galera. Da onde vem, ó. Aí do retentor. Tá vendo só do retentorzinho. Mais nada. Parece que tá sequinho. Vamos trocar o danadinho ali. Vou desmontar aqui. Vou trocar ele. E mostro pra vocês aí. Bom, galera. É o seguinte. Tá aqui, ó. Troquei o retentor, ó. Retornou. Zerado a bala, tá? Já lavei tudo aqui. Tudo limpinho. Aqui tá o retentorzinho velho dele, tá? Tá aqui, ó. A gente trocou, tá? Já delinei o óleo da transmissão. Agora eu vou montar aqui. Vou montar a capinha aqui, limpinha. E mostro pra vocês. Bom, galera. Tá aqui, ó. Tá aqui, montadinho de boa. Zeradinho. Agora eu vou colocar o protetor aqui. E vamos lá pra cima trocar o óleo do câmbio. Seguinte. Agora vamos trocar o óleo da transmissão. Eu mostrei pra vocês. Vai ter um ATF11. 10 litros originais. Pra fazer uma retrolavagem bacana. Bacana. A gente tem a Pec Motors, tá? Aqui. Última geração. Máquina top de linha, tá? O que saiu dele aqui, ó. 2,5 litros. Tá? Aqui tá o óleo velho que eu já coloquei aqui dentro. Então agora eu vou abastecer a máquina. E vou jogar lá pra dentro 2,5 litros. Que é o que saiu. Depois a gente faz a retrolavagem. Tá? Agora então eu vou colocar aqui e mostro pra vocês. Pronto, galera. Os 10 litros já tá aqui dentro. Tá? Já acabei de colocar os 10 litros. Agora eu vou puxar 2,5 litros lá pra dentro, tá? Da máquina. E vamos fazer a troca aí, tá? Já mostro pra vocês aí. Tô mandando óleo lá pra dentro. Já foi 1 litro. Até chegar 8 litros, tá? 8, 9, 10. 7,5 litros. Quando der 7,5 litros a gente para. A gente funciona e faz a troca, beleza? Tô mandando os 2,5 litros que é o que saiu praticamente. Tá vendo ficar seco, tá? Vamos lá. Galera, essa máquina é demais, hein, meu? Puta que máquina top, viu, cara? Isso é doido, velho. Máquina sensacional. Acertei em cheio, viu? Fica uma máquina boa, viu, galera? É que motos é muito boa. Pronto, olha lá. 7, alguma coisinha. Pronto, 7,5. Agora a gente fecha aqui e vamos funcionar o brabo. Procedimento concluído com sucesso no Civicão aqui. Como que a gente tá? Óleo, ficou perfeito, né? Os dois. Galera, já foi o óleo todinho, né? Aqui, o velho. O novo, né? E o velho saiu os 10 litros, né? Uma retrolavagem perfeita pra ficar bacana no sistema. Muita gente faz parcial. Pode fazer, galera. Assim, eu não gosto, eu não curto, né? Um parcial. Eu prefiro que façam pela máquina que é perfeita, que você tira 100% do óleo, né? Porque a partir do momento que você tira 2,5 ou 3 litros e bota o que você tirou, vai misturar o óleo novo com o velho. Não é bacana, cada um tem a sua opinião, mas o jeito correto, perfeito, pra fazer um sistema bacana, é isso aqui, ó. Trocando o filtro, tá? E trocando o óleo. Fica bacana, beleza? Vamos lá. Galera, já trocamos o óleo da transmissão do Civicão aqui, né? Tá zero, hein? Civicão automático, show de bola, galera. 88 mil quilômetros, como eu falei pra vocês, ó. Meu, esse carro é muito novo, vocês não tem noção de como esse carro é bom, né? O câmbio tá sereninho, testando aqui, não dá tranca, não dá nada, né? De boa, o normal dele mesmo, né? E o óleo foi trocado, galera. O óleo tava bem feio, viu? O óleo dele. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá, a gente tirando da máquina, né? Mas tava bem feio, bem escuro, viu? Esse aqui sim, galera. Tá beleza, viu? Tá novinho, tá gostosinho. Tá show de bola. 88 mil quilômetros só. Novo, 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 rapaz. Olha, vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu já rodo com o Civic aqui o dia inteiro. Esse aqui, meu, tá de parabéns, viu? E o cliente achou ele longe, hein, galera? Não foi perto, não. Ele foi buscar longe. Não sei te falar de valores, mas também não foi barato, viu? Esse carro aqui. Porque é o seguinte, qualidade e barato, esquece, você não acha. Ou você acha surrado e barato, ou você acha zero com preço acima da tabela, né? Com certeza. Bom, vou mostrar o óleo pra vocês ali. Agora a gente vai fazer o aferimento. Eu já andei com o carro, tá? Já eu rodei com ele uns quilômetros, tá? Beleza o câmbio. Agora a gente vai aferir. Como que a gente aferir? Acabei de desligar. Desliguei até um minuto, mais ou menos. Você tem que tirar aqui. Agora, agora que eu desliguei. Vamos tirar. Vamos limpar a primeira, tá? A gente limpa. A primeira não contabiliza. A gente põe. Põe. Você espera um pouquinho e puxa. Agora é a real. Olha lá, tá no hot. Tá vendo? Vocês estão vendo aí, ó? Olha lá. Pera aí. Olha aí, galera. Tá vendo? Tá dentro do especificado, tá? Então esse aqui é o nível dele. Perfeitamente, tá? O carro tá no nível. Nivelado. Show de bola. Vou começar a tirar o óleo aqui, ó. Esse aqui é o óleo novo. E o óleo velho, ó. Diferença, tá vendo? Vou começar a expulsar o óleo aqui, ó. Do carro, né? Até a coloração dele, galera, não tava tão ruim, não. O cliente falou pra mim que o ex-proprietário trocou o óleo, né? É aquele parcial, né? Mas trocava. Beleza, galera? É isso aí. Vou deixando vocês por aqui. Dá uma oral pra gente no Instagram lá. Tá aqui na descrição do vídeo. Segue a gente no Instagram lá. Beleza, galera? Valeu!